Oito horas e dezoito minutos aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, no canal Band News TV. Você já sabe que aqui nesse país tudo cai no Supremo Tribunal Federal. Tem mais uma coisa ali que está sendo decidida, a partir de hoje volta o julgamento, sobre o chamado piso da enfermagem, aquela lei que foi aprovada no ano passado. O cientista político Fernando Schiller ao vivo conosco aqui para falar esse respeito. E Schiller, da última vez que você falou sobre esse assunto, você fez uma pergunta para a gente que até hoje está aqui na minha cabeça, que é o seguinte. Por que? Olha, não que o setor não mereça, muito longe disso. Sem os enfermeiros, a nossa situação na pandemia teria sido muito mais dramática. Agora, por que um setor específico, esse setor da enfermagem, tem que ter um piso salarial determinado por lei e ainda por cima referendado pelo Supremo Tribunal Federal, entre milhares de outras profissões que existem aqui no nosso país, né Schiller? Bom dia. Tudo bem, Thaís, Sabino, Claudio, Sônia? Tudo bom, Thaís, Sabino? Olha, essa é uma das questões colocadas no voto dos ministros, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso, que elas fizeram voto conjunto. Está uma confusão no Supremo isso. Tem três, então seis ministros já votaram, a votação vai até sexta-feira, então essa é a semana definitiva. Seis ministros já votaram com três posições diferentes. Então, para mim, isso é uma questão incrível, porque ver como é complexo a política, como o Brasil é complicado, né? Imagina assim, nós temos 513 deputados, desculpa, 513 deputados federais, Thaís. Já ninguém se entende lá, né? Se dentro de uma corte com 11, votaram seis, já tem três posições diferentes e muito diferentes, para ver como o assunto é realmente complicado, né? Mas um dos pontos foi exatamente isso que a Thaís colocou agora, né? E o fato de que, bom, se pegar a moda, né? No fundo, os ministros, Gilmar Mendes e o ministro Barroso, dizem basicamente o seguinte, a livre iniciativa é um pressuposto constitucional, é um princípio constitucional. A autonomia dos entes federativos, estados e municípios, é um princípio constitucional. Quando você aprova um piso nacional, você fere, de alguma maneira, você mexe, no mínimo, com esses dois princípios. É óbvio que tem outros princípios, o princípio da dignidade humana, o princípio da valorização dos profissionais, tem muito princípio ali. Mas vamos lá, a ideia de que você vai, que a União vai decidir, via Congresso Nacional, a imposição de um custo para os entes federativos, sem perguntar qual é esse custo e quem vai pagar essa conta, até porque atinge de cara, no coração do Sistema Único de Saúde, que tem a tanta provisão de hospitais das redes públicas tradicionais, como hospitais filantrópicos, ou mesmo hospitais com fins lucrativos, no setor privado com fins lucrativos, então ninguém pergunta quanto é que custa isso. Algumas categorias têm pisos nacionais definidos em lei. Para quem gosta de um pouquinho de história no Brasil, a famosa lei de 1966 definiu pisos de várias categorias, engenheiros, arquitetos, agrônomos, químicos, isso foi lá em 1966. Depois nós tivemos em 2008, piso dos professores. E tem muitas leis, muitos projetos de lei, desculpa, no Congresso Nacional, pedindo para se generalizar isso. Então a pergunta que eu deixo aqui para começar essa conversa muito rapidamente, é dizer isso, quer dizer, imagina uma economia como a brasileira, onde todas as categorias tivessem um piso, de amarrar toda a economia. Então você abre um negócio e tem que saber lá qual é o piso. Então é algo bastante complicado isso. Sem entrar numa discussão óbvia, que é a valorização dos enfermeiros. Então quer dizer, que um enfermeiro que seja digno, que seja correto, que ele ganhe no mínimo R$ 4.750, que é o piso definido, bom, quem é que vai discutir isso? Até uma discussão em abstrato. A gente poderia dizer que qual a profissão aqui, que a gente diria aqui no ar, num programa da Bandeirantes, que não é digna, que não merece. A gente diria o motorista de ônibus, por exemplo, não é digno de merecer, etc, etc. As pessoas que trabalham por limpeza nas ruas de São Paulo não são dignas também de receber, etc, etc. Enfim, por que uma profissão é mais digna do que a outra? Isso é óbvio que eu posso, cada um tem as suas preferências. Você pode dizer, poxa, mas quem trabalha com saneamento, por exemplo, trabalha na área de esgotamento sanitário, tratamento d'água, água, esgotamento sanitário, não é muito importante. Os professores, por exemplo, que educam as crianças, nas creches, nas escolas, não são importantes também. Bom, poderia, os profissionais da segurança pública, que estão nas ruas aí. Então, esse argumento, óbvio que ele é válido, mas ele é válido para muita gente, a verdade é essa. Bom, mas vamos lá. No Supremo, quais são, se o assunto vai longe, eu vou resumir aqui para o nosso ouvinte telespectador. Quer dizer, são três posições. A posição que me chamou mais atenção foi a última, ou a penúltima, aliás, colocada pelo ministro, pelos ministros de Astófila e seguido pelo ministro Alexandre de Moraes, dizendo o seguinte, o piso tem que ser regional. Regional. Significa o seguinte, como as regiões são muito diferentes, o ministro até diz, olha, se implantar o piso, aumenta 10% a média salarial em São Paulo, mas em alguns estados do Nordeste é 120, não sei quantos por cento, porque tem uma disparidade. Eu conversava agora mesmo com um profissional lá de Pernambuco, eu tenho contato via WhatsApp, assim, e dizia assim, como é que é o piso, por exemplo, bom, vai dobrar na média, dobra na média. O salário médio, como é que faz para pagar isso? Você vai, por exemplo, uma operadora como a Unimed, que é uma das grandes operadoras de saúde privada, e as pessoas dizem, ah, mas é privado, pode pagar. Bom, quem paga é o consumidor, quem tem plano de saúde. 25% das pessoas no país tem plano de saúde. E muitas vezes são pessoas que não são, tipo assim, não, o setor privado todo mundo é rico. Não, todo mundo é rico. Tem pequenas empresas, médias empresas, etc. Só na operadora, que é a Micos Curi, no projeto, que entrou com uma ação, enfim, pedindo a suspensão do piso, etc., tem um impacto de mais de 3 bilhões só numa operadora. Mais de 3 bilhões numa operadora. Ninguém sabe, no fundo, exatamente, a confederação dos municípios fala no impacto só para os municípios de mais de 10 bilhões. O governo fez um repasso de 7 bilhões, alguma coisa, para os entes federativos. Então, vamos lá. Há uma confusão generalizada isso. Muitas, tem várias questões aí. Primeiro, se precisa ter o piso, se deveria ter o piso. Segundo, se esse assunto deveria estar no Supremo. Porque no voto do ministro Gilmar Mendes, por exemplo, e do ministro Barroso, está ali a ideia de vamos retirar os recursos das emendas parlamentares. Até me lembrei do Cláudio aqui, do Sabino, que discute o tema da política. Eu brinquei até, vamos combinar com os russos, combinaram com o Arthur Lira, que vão retirar o dinheiro das emendas parlamentares. Os deputados vão gostar dessa ideia. Quando os deputados votaram, em grande maioria, antes das eleições, eles não disseram onde ia que ia sair o dinheiro. Nem fizeram conta. Agora vai para o Supremo, o Supremo diz assim, imagina que pega essa lá do ministro Gilmar Mendes, do ministro Barroso, e diz assim, não, tira das emendas parlamentares. Já tem uma briga incrível pelas emendas parlamentares. Agora vai ter mais essa. Outra coisa que me impressiona nisso, Thais, é assim, o Supremo está fazendo política pública. Imagina, o Supremo está fazendo alocação orçamentária. Está dizendo, olha, pega o recurso das emendas parlamentares e aloca para pagar o piso da enfermaria. Então, significa que o Supremo está tomando decisões, que são tipicamente de políticas públicas. Enfim, outro, outro, acho que o detalhe no voto do ministro Barroso, ele definiu o seguinte, hospitais que têm 60% ou mais de atendimento pelo SUS, precisam, demandam esse repasse por parte da União. Então, são considerados públicos. O problema é que boa parte das entidades filantrópicas, hospitais filantrópicos que atendem pelo SUS, pode ter 65%, 70% e tal. Como é que fica esse atendimento, que é muito importante? Muitas regiões aí de São Paulo, por exemplo, esses dias eu estive aqui em um congresso, um congresso sensacional dos hospitais filantrópicos. E qual é a grande demanda? Tabela do SUS, totalmente defasada. As entidades precisam buscar recursos, doações, etc., o tempo inteiro, especialmente as Santas Casas. Aí você coloca mais esse custo, não tem nenhum repasse garantido. O ministro prevê, bom, tem 60 dias para um acordo negociado da categoria, só que passou 60 dias, não houve acordo, vale o piso. Inclusive, um dos dirigentes me perguntou, bom, mas qual é o interesse da categoria fazer o acordo se daqui a 60 dias, só para se tiver uma sensibilidade de que pode haver demissões, enfim, mas efetivamente é muito complicado isso. É uma confusão, vamos esperar o que vai acontecer ao longo da semana. Agora, eu só queria fazer, destacar aqui, uma das abordagens do Chile, agora há pouco, sobre esse assunto, que é o seguinte, o que é que o Supremo Tribunal Federal tem a ver com isso? O Supremo Tribunal Federal está se metendo em tudo, é impressionante. se o Congresso Nacional não impuser limites, como disse, como nos disse aqui no programa o presidente da Câmara, Arthur Lira, ou os poderes criam um mecanismo de autocontenção, ou ninguém sabe, onde é que isso vai parar? Numa democracia, tem aquela célebre frase, vigora o império da lei. No Brasil, vigora o império do Supremo Tribunal Federal. Nada vale sem o Supremo Tribunal Federal dizer que está valendo. O Congresso Nacional aprova leis, aprova emendas à Constituição, está tudo tranquilo, tudo em vigor, sem nenhum problema, e de repente, vem o Supremo e muda tudo. Caso agora, por exemplo, do entendimento sobre o que consta da reforma trabalhista limitando as despesas com indenizações trabalhistas. O limite foi simplesmente tirado, na prática. Eles decidem que a lei é constitucional, não há nada de errado com a lei, mas ainda assim eles mexem, legislam sobre relação de trabalho. Legislam ou tentam interferir na questão, como bem pontuou o Schiller, até mesmo em políticas públicas. Acho que é um debate, Schiller, que o país precisa travar sobre esses limites que eventualmente, eventualmente não, que são impostos pela Constituição, mas o Supremo, há muito tempo, já atropelou esses obstáculos. Schiller e Cláudio Humberto, se vocês me permitirem, até discutir isso com o Schiller, Schiller, quando é que vai acabar, eu vou usar o neologismo aí, essa supremetização? como que palavra é essa? É, neologismo total, porque assim, tudo, como falou o Cláudio Humberto, tudo tem STF, tudo tem Supremo Tribunal Federal, cadê o equilíbrio dos poderes? A gente não consegue ver isso. Só falta, só falta ele se meter em briga de vizinho, briga de marido e mulher, se não é que... Já vai direto para o Supremo. Se é que não está se metendo já, não sei, mas enfim, só falta isso. Nós tivemos, a gente analisa aqui, eu até comentava, brincando também com um colega meu, que até alguns anos atrás, a gente fazia análise do Congresso, dos partidos, do executivo, enfim, do mundo político. Dos anos para cá, olha quantas vezes a gente entra aqui para analisar o Supremo, a gente praticamente virou analista de Supremo. Esses dias eu vi um comentário de um jornalista, que ele dizia assim, não, as tendências ideológicas do Supremo, então segundo ele, eu não concordo, mas segundo ele, dois ministros são mais liberais, os outros são mais trabalhistas. Isso é análise que a gente foi fazer da Câmara dos Deputados, do Senado Federal. Tem um livro sobre isso, Schiller, que são os 11, que contam exatamente como é que funcionam aqueles bastidores ali do Supremo do ponto de vista político. Exatamente. Vai ter que ter plantão de análise política do Supremo Tribunal Federal, e com o tendência, para o ministro, tem que cumprir a Constituição, a lei, quer dizer, agora tem a tendência, tem um que é mais liberal, por exemplo, nós tivemos aquela decisão do ministro Lewandowski, ele numa canetada, com um argumento inteiramente subjetivo, porque ele acha, ele acabou com a lei das estatais, literalmente acabou com a lei das estatais, passou de 36 para nada, praticamente, para lá, quarentena, porque não tinha nenhuma base, a Constituição brasileira é imensa, então você pode extrair princípios para todos os lados da Constituição brasileira, você pode fazer mil interpretações do que diz a Constituição brasileira. Então você, nesse caso, por exemplo, do piso da enfermagem, a ministra Rosa Weber, que foi a última a votar ontem, e o ministro Fachin, eles tiveram um voto ortodoxo, eles disseram assim, cumpra-se, ponto, em função do princípio da dignidade humana, dos acordos que o Brasil tem com a OIT e outras entidades, tem que cumprir, ponto. E os outros têm essas visões mais diversas, recomendando políticas públicas, prazos de negociação, inclusive, isso que o Claudio falou é correto, e o Sabino, na prática, o voto do ministro Alexandre de Moraes e do ministro de Astófrica acaba com o teto. Eu li, inclusive, a nota da Confederação dos Enfermeiros, Sindicatos de Enfermeiros, eles acabam o teto, porque o Congresso votou um teto nacional. Certo ou errado, o Congresso votou um teto nacional. Se o teto agora vai ser negociado uma grande convenção coletiva em cada região pra definir um teto regionalizado, então nós vamos ter cinco tetos no Brasil. cinco tetos. E nós vamos consagrar uma desigualdade, no fundo, porque o teto lá no Nordeste, o enfermeiro do Nordeste vai ganhar, sei lá, 3 mil e alguma coisa, ou 2 mil e alguma coisa, o enfermeiro lá no Sul vai ganhar 4 mil e não sei quanto. Não era esse espírito legislativo. Pode estar errado, inclusive, eu acho essa legislação que foi aprovada no Congresso no mínimo precipitada. Depois, cá entre nós, o SUS, o Sistema de Saúde, tem mínimos constitucionais e a pressuposição que os estados têm essa autonomia. E há os repasses que são feitos da União para os estados para a manutenção dos sistemas de saúde. Agora, quem é que acredita que todo ano o governo fará uma complementação e nós vamos ter uma eterna discussão a cada lei orçamentária para designar mais 7, 8, 10 bi para complementar o piso da enfermagem? Isso não vai funcionar. Já não está funcionando agora. Começou. porque, obviamente, os municípios, os estados, dizem que os 7 bilhões do governo é inconsistente. Então, não sei, está meio tudo errado aqui, viu, Thaís? Esse é o resumo da história, né, Schiller? Está meio tudo errado. É isso aí. Fernando Schiller, cientista político sempre conosco aqui, fazendo aquele que acompanha o jornal Gente pensar e ter uma visão também mais aberta a respeito de muitos assuntos. Obrigada, viu, Schiller? Até a próxima. Boa semana para você. Boa semana. Grande abraço. Um abraço.